Fala aí pessoal, beleza? TGR Bruno Coffey trazendo mais uma gameplay pra vocês de Coffey 2002 Hoje bora aprender um combi bem bacana aí de Kyo, um combo de alto dano A gente vai utilizar o especial dele, o SDM, e vamos usar 4 barras nesse combo É um combi que acho que de início o pessoal vai achar meio complicado, mas depois que treinar não vai fazer de boa É um combo bem bonito mesmo do Kyo, pra quem sabe fazer não sabe do que eu tô falando Então é isso aí galera, quem curtir deixa aquele like aí, se inscreve no canal Bora aprender hoje esse combi do Kyo que é bem legal Que bonito né, de ver, pra quem faz nos contras né, mas bonito ainda Aqui ó Vamos ver o que a gente vai fazer Tá, personagem chato, vamos fazer na Angel Vai, pode ser normal Só as barras cheias Pessoal, vamos ver, eu vou fazer numa situação né, como se estivesse acertando no contra Numa distância que vai pegar aqui, deixa eu ver Acho que aqui assim, daqui pra lá do jeito que eu vou fazer do meio da tela Acho que já pega já, vamos ver aqui assim mais ou menos É pessoal, vamos lá, a distância Um pulo pra trás, depois eu vou tá explicando Vou fazer aqui, eu vou dar um save ó Vou dar um save O que eu vou fazer, fazendo com o cascudo nas costas Vamos ver se eu vou acertar de primeira, talvez eu acerte, não com o botão difícil De ter uns tempos chatos ali né, da altura né Cada personagem tem uma altura certa pra tá fazendo Mas depois eu vou tá explicando Bora lá, se a gente não acertar de primeira, a gente vai insistindo aqui até acertar Depois eu vou explicar o passo a passo, fechou? Bora lá Tá aí pessoal, combi em 4 barras, cara, 80% de dano né Não saiu de primeira ali, não saiu a diagonal pra estourar Mas depois que saiu estourado, saiu de primeiro combo Então vamos lá pro passo a passo Bem bonita nesse combo né galera Bem bonita e vai um dano excelente Vamos lá, porque aqui Eu falei aqui né, a distância de 2 pra trás Você encosta no personagem e dá 2 só aqui pra trás Você pode pular com sombra lá no alto E fazer pra baixo com o soco O cascudo pega nas costas É assim pra muitos personagens aqui É um ou outro que muda o jeito de pular Tá vendo, Angel Um monte de personagens, você pula O que tiver lá embaixo caindo, você aperta pra baixo com o soco Aí o cascudo vai pegar nas costas Se você apertar antes O cascudo não passa Tem que fazer o pulo longo com sombra e apertar depois Deu uma nota que vai cair Ele passa pras costas Esse é o primeiro procedimento Acertou com o cascudo nas costas Tem um outro jeito de fazer Você pode fazer encostado com sombra aqui Passa nas costas, faz um mini super pulo aqui E põe pra baixo Olha só Se não passa pras costas Mas aí você vê qual que é o jeito que você domina mais Eu gosto de tá fazendo assim Ou seja, a distância mais ou menos Que é a distância de dois pra trás O pulo cascudo nas costas Acertou o cascudo nas costas Vai dar sem pé E diagonal com D Porque essa diagonal com D Você vai quebrar no primeiro hit Vai fazer assim E vai correr Pessoal, o jeito que eu faço Soco diagonal Pegou diagonal Eu estouro, faço assim a diagonal Deixa a alavanca na Não, não é nem na posição zero Na diagonal mesmo Estouro na diagonal E dou dois toques pra correr Não tem segredo Corre bastante Terminando em hit O soco vai estar nas costas Vai ser mais fácil ainda acertar Aí você só vai correr Vai dar um soco E vai fazer a magia pra cima Com os dois chutes Que é A pior que você apertar uma vez Ele dá só um chute Você apertar de novo o dedo E joga pro alto Vai fazer isso Vai levantar Então é isso aí pessoal Soco Diagonal Ativa a barra Corre o máximo que der C Em pé E magia pra frente Com o D Aperta o D de novo Vai jogar pro alto Pegar os dois chutes Na verdade Mas vai estar nas costas Vai pegar de boa Então tá no meio da tela aqui Dependendo do personagem Não pega Só se estiver encostado Mas nas costas Vai pegar Jogou pro alto Agora que vai vir Os cancelados Pessoal Lembra que eu falei Todo personagem tem uma altura certa Pra tá pegando esse golpe No meio do personagem Aqui ó Porque aí a gente vai iniciar Com a magia pra frente Com o C Se ele não pegar Numa altura boa De início Esse daqui É o segredo Do combo Se ele pegar alto Dependendo do personagem Tem personagem que pegar alto E o final Que vai finalizar Com a magia pra trás Com o B Esse final pega Dependendo do personagem Se pegar essa magia no alto Esse final aqui Não vai pegar Pra você estar cancelando No especial Vai passar no vento E não vai pegar Vai sair fora do hit Então vocês vão ter que Pra quem gosta de Kyo Aprender esse combo Vai ter que pegar Do jeito que Quando eu treinei O jeito que eu fiz O jeito que eu conselho De vocês fazerem Pegar o Kyo Executar o combo Em todos os personagens Vai fazendo Pra você dominar O tempo de todos Foram você que gosta de Kyo E quer Aprender esses combos No contra E quando chegar tal personagem Você aprender o combo Mas o tempo Da caída do personagem A caixa de quadro E o frame dele É diferente Então você tem que treinar Em todos Beleza? Então vai ficar assim O começo O ideal é pegar Mais ou menos Aqui no meio Vamos Vamos tentar fazer Aqui né Do jeito Que não vai pegar Vamos lá Vai pegar Vou pegar O cancelado É magia pra frente Com C Aqui pegar Magia pra frente C Você vai cancelar Duas vezes Com A Vai fazer assim Ó Vai cancelar Duas vezes Nessa Depois que você Cancela Duas vezes Nessa Você vai voltar Aqui de novo Assim Ó Vai voltar Com C Ó Vai ficar Assim Ó Ó Essa aqui vai ser Depois Vai pegar Duas vezes Com C Duas vezes Com A Depois vai pegar Com C Só que essa Vai passar No vento Não vai pegar Você vai fazer Magia pra frente Com C E magia pra trás Com C Vai ficar assim Vou pegar Só esse final Agora eu vou fazer De um jeito Que é o errado Vamos ver Se eu consigo Fazer do jeito Errado Que não vai pegar Depois que pegar Esse final Voltando Vocês vão cancelar Na magia pra trás Com B Se não tiver Na altura certa Não vai pegar Já passou No vento Tá vendo Passou no vento E pega Então é o que eu falei Pessoal Tudo tem só altura Cara Então você Um jeito de estar treinando Que você pode estar treinando Só pra chegar Nessa etapa final Você não quer Que é chato Da hora fazendo O começo ali Pulando as costas Estourando Correndo Faz assim No canto Ativa a barra Que vai ser a mesma coisa No canto Começando onde começou De frente A desposta Usa o Joy2K Pra estar salvando Aqui Estoura E dá um save Aí o que você faz Dá o load Joga pro alto E vai aqui Vai treinando Aqui Tá vendo Pegou Pegou Pessoal Conseguiu acertar Isso aqui No final De novo Pegou Isso aqui É só cancelar No especial Porque Tem o famoso Atalho Que todo mundo Fala Só que eu não gosto De usar o atalho Porque pra mim Ele é falha Muitas vezes falha Porque você faz Uma magia Pra trás No caso O final Vai ser magia Pra trás Com o B E aí depois Como especial É magia Pra trás Magia Pra frente Com o A Se for o de um Ou se for o duplo Vai ser com os dois Socos Aqui O final Ia ficar assim Se fosse no atalho Você vai fazer só uma magia Pra trás E uma magia Pra frente Com os dois Socos Magia pra trás Com o B E uma magia Não vai pegar desse jeito Então bora só vir aqui No cantinho Cancelando E fazendo o especial Tá vendo É fácil inteiro Aí você vai segurar O especial do Kyo Esperar o personagem Cair Quase na altura Da cabeça do Kyo E sortar Pra ele queimar inteiro O personagem Pegou alto Não pegou não Segura Tá vendo Segurei demais Não pegou Olha lá Tá vendo Pegou assim Vai ser O maior dano Que vai dar Esse combo Entendeu Usando quatro barras Segurando um pouquinho Ali Queimando bem O personagem Que estiver querendo Pegar o personagem Inteiro Ali o fogo Então pessoal Até não esquece Decora essa sequência Aqui ó Que é o cancelado Magia pra frente Com C Duas magias Magia pra frente Com A Sorta Alavanca Na posição 0 Faz assim ó Sorta na posição 0 E dá mais uma magia Com C Aí essa magia Com C Vai passar no ventre Você vai fazer assim Magia pra frente Com C E magia pra trás Com C Vai pegar só Aquele final ali ó Aí você vai cancelando A magia pra trás Com B Vai fazer assim ó Esse é o final Pegou esse final Sorta Alavanca E faz magia pra frente Magia pra trás E quer passar o especial Mas não tem segredo Ó Esse é o especial Esse é o final do combo galera É o Tempo do Cascudo lá Dois pulo pra trás E faz o jeito Com Sombra lá Quem tem dificuldade De estar estourando a borra Pessoal É só treinar Não tem segredo Não tem segredo Com Kyo Se é que a soca O diagonal corre Não tem segredo algum Esse combo O jeito que você pode Estar fazendo Eu ensinei com o Cascudo Pra ficar um combo mais bonito O combo é como Você pega o adversário Com o Cascudo nas costas Mas você pode estar fazendo Pulando em cima Aqui ó O chutinho Ou o soco mesmo O soco aqui E faz o soco Diagonal E faz o mesmo combo Faz assim ó Entendeu? Pode fazer desse jeito Puga com o soco mesmo Corre o máximo que vier E começa o combo Entendeu? Com o chute ó É o mesmo combo Então é Uma outra situação Que você pode estar fazendo É no pulo neutro Fez o pulo neutro aqui ó Fez só a diagonal Já ativa a barra e corre ó Entendeu? E faz o mesmo cancelado ó Entendeu? Faz o mesmo cancelado Porque ele tava sem barra Entendeu? Pra ser o especial Então dá pra fazer Com o Cascudo nas costas Pulando em cima Dá pra ficar o pulo Com o chutinho Por aqui Soca o diagonal E corre Puga com o chute Com o soco Pula neutro aqui Dá só uma diagonal E sobe E faz o combo Entendeu? Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Acho que deu pra explicar Mais ou menos aí Como é que é esse combo do Kyo Quem curtiu Deixa aquele like E se inscreve no canal E tamo junto Falou E o Kevin vai ter mais Gameplayers de KOF 2002 Falou pessoal Fui Tchau 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 Tchau